Chegou a hora, a hora era deles, eles quiseram estar aqui conosco e eles vão estar. Estou muito emocionado, serão meus primeiros filhos, é uma emoção que não sei como descrever e não sei o que vou sentir assim que pegar eles no colo. Então, vamos lá, pessoal. Amém. Obrigado, meu irmão. Oi, princesa, mãe, que amor. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.